O torcedor do Náutico, o Náutico vai enfrentar a equipe do Ferroviária de Araraquara, lá em São Paulo. É um jogo difícil para a equipe do Tibu, que contará com 5 desfalques. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre esses desfalques. Mas antes de tudo, eu já convido você, torcedor Alvirubro, a deixar aquele like, tá? A se inscrever no canal, a deixar seu comentário e ativar o sininho das notificações. Pois você não vai perder nenhum vídeo, tá bom? Então vamos estar falando sobre essa situação do Náutico, né? O Náutico que vai com 5 desfalques, 5 jogadores importantes, né? A gente vê aí o goleiro Wagner, o Rafael Vaz, o próprio Joécio, o Paulo Sérgio, que é um centroavante que tá fazendo a diferença lá na frente. Enfim, galera, vai com muitos desfalques, né? A equipe do Tibu, mas é necessário que o técnico Mazola Júnior possa ter sabedoria para conseguir uma boa pontuação fora de casa. Por outro lado, a equipe do Ferroviária de Araraquara vive um momento interessante, né? Continua no G8, o Náutico está fora, tem um jogo a menos, lembrando que o Náutico vem de 15 dias sem jogar. E outro fator importante é que, mesmo com esses acontecimentos de jogo, falta de jogo, como é que esses atletas se machucam, né? Em apenas treinamento. Então, é um caso a se pensar, não entendo, né? Porque é essa questão de tanta lesão, mas o Náutico tem que ir com o time que for montado pelo técnico Mazola Júnior e procurar trazer o resultado positivo. Não é um jogo fácil, é um jogo difícil. Inclusive, a gente vai estar fazendo uma live depois do jogo, dos melhores momentos do Náutico, que é o Ferroviário de Araraquara e Náutico, para que a gente possa trazer aqui para o torcedor após o jogo, tá? Por volta de 6h15, 6h30, mais ou menos, a gente já vai estar por aqui. Mas é isso, galera. Eu vou estar trazendo aqui as prováveis escalações da equipe do Tibu, para que o torcedor possa ficar ciente, mais ou menos, como o time vai estar montado para a tarde de hoje, de domingo, né? Dia 12, Dia das Mães. Antes de tudo, Feliz Dia das Mães, para todas as mães do Brasil, tá? Que merece toda a homenagem do mundo, tá bom? Então, vamos estar falando aqui sobre a provável escalação, onde assistir também no Dazon, né? E no nosso futebol. São esses dois cenários que você vai poder acompanhar essa partida. Pelo técnico Vinícius Bergantin, que é o técnico justamente da Ferroviária de Araraquara, a provável escalação contará com o Saulo no gol, Lucas Rodrigues e Medina, Jackson e Igor Fernandes, Ricardinho, Zé Matheus, Xavier e Juninho, Vitor Barreto e Carlão. Tem aqui os desfalques, né? Para a partida também contará com alguns desfalques. O Bernardo, o Danilo Pereira, o Fernandinho, ele e Pablo Gabriel, todos no departamento médico. Já no técnico Mazola Júnior, o técnico do Nauta, contará com a provável escalação, né? O goleiro Jefferson Romário, que teve em 3 anos 16 partidas. Nossa! Que rodagem, hein? Que minutagem! Isso aí, desde que o Nauta contratou fundos críticos. Pode até calar minha boca, né? Mas Arnaldo e Guilherme, e Guilherme Matos, perdão. Marco Carvalho, né? Fazendo estreia. E Diego Matos, Souza, Wendel, Lessa, Marco Antônio, Tiago Lopes ou Leandro Bácia, Gustavo Maia e Bruno Mezenha. Está aqui a provável escalação do Nauta, como eu falei, com alguns desfalques, né? Como o goleiro Wagner, Rafael Vaz, Joécio, o Cleo Silva também e Paulo Sérgio. Então, quadro de arbitragem, Paulo Henrique de Melo, São Másio. Assistente 1, Lênor dos Santos e Roberto. Assistente 2, Diego dos Santos e Roberto. Parece que são irmãos. E o quarto árbitro, Salim Fernandes Chaves. Então está aqui o quadro de arbitragem para esse jogo, onde o Nautico precisa se ligar, precisa buscar o resultado. E o jogo vai acontecer às 4h30 da tarde, tá, torcedor? Então é importante que você fique atento às notícias do Nautico. E lembrando que a gente, assim que terminar a partida, vai entrar em live em parceria com o canal HamiltonZioTV, né? Nosso amigo. E vai estar mostrando aqui os melhores momentos, os comentários, os nossos comentários a respeito dessa partida. Então, desde já, eu agradeço a todos vocês. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e a deixar seu comentário. Você está confiante para esse jogo do Tivô? Deixe aqui seu comentário, torcedor Alverroubo. Fica na paz, fica com Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau.